Olá, meu nome é Thaís, eu faço parte da comunidade Terra Prometida, essa família incrível que Jesus me presenteou. Foi através dela que eu descobri todas as bênçãos que Jesus já tinha preparado para mim, para eu poder desfrutar de uma vida incrível com Ele, de intimidade. E foi através da comunidade que muitas chaves foram viradas, uma verdadeira mudança de mente, uma desconstrução de pensamentos errados, de formas erradas de ver Deus. E isso mudou, mudou muito a minha vida e o meu relacionamento com Jesus. O que eu posso dizer é que foi necessário passar por todo o processo para hoje eu poder dizer que eu sou livre em Cristo, sou amada, sou perdoada, sou verdadeiramente amada e também sei quem eu sou nele e porque ele me criou. Se eu puder dar um conselho, participem da comunidade, pois ela muda vidas. E eu quero agradecer ao irmão Vinícius e tudo que eu aprendi com ele. Eu vou levar para a eternidade. Todo o conhecimento da nova aliança, da obra consumada da cruz, só foi possível através do canal, pois foi muito bem explicado, foi muito bem elaborado todas as lições. Não tem como você não sair transformado depois de passar por todo o processo ali da comunidade passo a passo e mais do que isso. Porque através disso você vai ter a plena revelação do amor de Deus. Todo o conteúdo da comunidade foi obra do Espírito Santo, com toda certeza. E isso é o mais importante, né? É saber que todo esse conteúdo, esse conteúdo foi obra do Espírito Santo através do nosso irmão Vinícius. Então, é isso. Esse é o meu testemunho. Eu sou Thaís e moro em Florianópolis. Um beijo.